Graças a Deus, eu e meu filho aqui, treinamento, jogando aquela bolinha em plena epidemia A gente sabemos que não tá fácil pra ninguém, mas se cuide A gente sabemos que toda honra, toda glória tem que exaltar o pai, pedir proteção, paz celestial E chega aí Henrique, pra mostrar pra esse povo aí, que a gente além de jogar bola a gente se cuida Dá pra ver aqui ó, dá pra ver direitinho aí meu filho? Claro A gente trouxe a sacola limpinha, e a gente fez aqui ó, colocou a máscara A máscara é branca ali ó, como vocês podem ver Assim como a minha, nem só a minha que tomou filho aqui do lado Estamos aqui, junto e misturado E ali tá a outra minha máscara ali, camuflada Isso aí Mostra aqui pros pessoas aqui, mostra pros seus pessoais aqui, que é verdade Na verdade o higiene é pouco, porque é eu e meu filho né, então que só bebe eu e ele aqui Isso aí Nós escovamos o vento viu Henrique Nós escovamos Tem que escovar né É Se não Se não deixa aquele cheiro lá Tá Pega a bola aí proficha Agora Henrique, faça o favor aqui Henrique A gente vai fazer aquele treinamento que eu falei e você filma aí Enquanto isso o papai vai A bola agora não, agora a bola no momento não Vem aqui meu filhão A bola foi pro Beleléu Como eu falei pra você Cinco de cada um aqui A gente vai e volta e começa a ser a nossa atividade Quase terminando né Desde cedo a gente tá mais na correria Mas eu vou aí Galera Fica de olho hein Essa foi minha ai Tá aguentando mais não Eu tô gordinho você não faz isso aí Agora tá certo hein Passou o Nico Cinco Galera já foi uma ai meu pai né Uma volta ai Conta comigo ai também né Me ajuda ai Duas Duas Não tem aquela que meu pai caiu? Não valeu não Aqui a contagem Três Mas foi engraçado como deu o meu pai cair A banha tá crescendo Tá ficando toda Tá me zoando ai né Claro Galera eu vou dar o zoom aqui né A última Quarta Foi o quarto ai agora Bom galera Agora vou botar meu filhão Pra ver como é bom Ele tava tirando onda Agora vai É pesado Começa ai Começa ai Começa ai Da continuidade É isso ai Atividade Disposição é com ele mesmo E todo dia eu agradeço a Deus Pelo esse filhão maravilhoso É isso ai galera Vamos compartilhar ai Vamos curtir É de Carlos Nunes ai 3 A gente sabemos que tantas coisas ruins A galera compartilha ai E faz o maior sucesso E quem sabe Esse vídeo ai Faça sucesso ai na rede social Eu é de Carlos Paizão Carlos Henrique Filho Né papai Acabou E tamo junto Agora vai ser o Tibia E aqui Aqui é todo dia meu parceiro aqui Sempre junto Sempre junto A gente sabemos que a pandemia ta ai Mas se a gente pede ai Papai proteção, livramento Pra nós, pra todos A gente ta liberto Porque papai do céu É dono de tudo E toda honra, toda glória Pode exaltar Ao pai É isso ai Agora Meu filho vai fazer o que aqui agora? Eu vou botar uma câmera ali Pra Pra ficar filmando nós Jogando o dribino Ta vendo ai? Vai dar um jeito ai Acho que Acho que Vai Ai mesmo né Então vou pausar aqui o vídeo A gente ta começando agora Eu vou pausar o vídeo e boto aqui Uma câmera Eu prometo uma câmera Top de linha profissional Pra que a gente da continuidade a essa emoção Que a gente sabe que fica pro resto da vida ai Valeu? Coloca ai filho Que eu vou pegar a bola Eu vou pausar aqui o vídeo e vou galera Vou pausar Vou pausar o vídeo aqui e depois volto com vocês Galera, eu já consegui aqui botar o negócio Tudo certo Então bora A bola começa com quem? A bola começa com você né Só que Deixa eu dar uma arrumada ali na câmera ali Se eu não me engano ficou torto ai Ficou torto? É aqui ó Deixa eu dar uma olhada aqui galera Galera nesse instante ai Gravou um vídeo ai pra mandar pro youtube Não deu certo Eu fiz um chapão no meu pai bonitão Foi até o golaço Só que ficou ruim Eu virei a câmera O celular Do lado errado Aí ficou ruim Mas é assim mesmo Ao vivo é sempre assim Então bora Vai pra lá Pra deslocar né Eu vou colocar A mensagem É que ficou bom vai Golaço Pega a bola lá Depende de vez toma aí pra gente O que é o melhor? O que é o melhor? Estou pesado Toma fracote Muito bom Ah, que merda! Tentei dar o chapéu, Carminho Carminho A idade vai chegando A bola é minha, pai A semana que vem não dá não Quando eu passei essa epidemia não joga bola não Carro dos coroas Eu tenho contato com eles, entendeu? E a idade dele é de risco Mas se não eu jogava mesmo Mas você está dentro, só tem que ser Tem que ser Só está pesado, quarentena Acordei Para Henrique E aí E aí E aí Bom galera Mudou o dia só É Você quer mais? Você não para, você está novo A galera quer mais Descansar e vai O segundo tempo aí Porque meu pai está um pouco cansadinho Cansadinho Porque eu fiz Até o frango Espera aí Para a galera se ligar que a gente Galera Amo seus pais Abraça seus pais E dá carinho aos seus pais É isso aí Você ligou? É isso aí Isso aí que eu ensino para eles aí Ser um cara humilde Um cara parceiro Carlos Henrique E aqui a galera do lado aqui Olhando o treino aqui E perguntando o nome do meu filhão E estamos juntos Valeu galera Quem gostou, compartilhe Nós vamos pausar o vídeo aqui E nós vamos pausar o segundo tempo Qual o nome do canal? É de Carlos Lunes Valeu, aquele abraço Que Deus Nós vamos pausar o segundo tempo Só nós vamos pausar o vídeo aqui E depois nós vamos pausar a foto Galera, segundo tempo Bom galera Mais uma vez, segundo tempo aí Descansamos um pouquinho Bebemos uma água ali E aí Henrique Bora? Bora Bora para onde? Galera Bora para casa? Não Galera Tchau Tchau